E essa é a hora que eu e a cidade de Guarulhos mais adoram, é a hora de pizzaria Zaza. Gente, eles têm a melhor pizza da cidade, afinal são 38 anos de tradição. Mas além disso, além de tradição, eles têm a preferência, é isso mesmo. Tem todos os diferenciais. Estacionamento na porta com manobrista, um espaço para 150 pessoas. É bom demais, não é mesmo? E eu tenho que lembrar você, não venho confraternizar com o pessoal, amigos, famílias, colegas, não tem problema. Ainda dá tempo, é, dá sim. Porque Zaza só vai fechar no dia 31 e no dia 1º de janeiro. Então, olha, liga agora, telefone, endereço aqui, ó, bem pertinho da Ceiza. Você tem todo o tempo do mundo para desfrutar desse ambiente maravilhoso e o mais importante, desses sabores incríveis, pizzas gigantes, pizzas gourmets, excelência no atendimento. E eu vou te falar mais uma coisa, tá? Você sabe, Zaza Pizzaria tem um serviço de delivery muito diferenciado. Por quê? Porque o delivery é de carro, sua pizza chega super quentinha, bem rápido. E o mais importante, quentinha. Gostou? Ainda não conhece? Então está convidadíssimo. 2016 é o ano de conhecer, de provar a melhor pizza da cidade. Agora, antes disso, vamos lá, olha só. Chegou aqui novidade de leto, chocotone. Você tem panetone, de leto de panetone e também de chocotone. Aonde? Pizzaria Zaza, sempre inovando. 2016 com muito mais novidades. Então, olha, não perde tempo, convida a noiva, a namorada, a esposa, os amigos, a família. E vem aqui, Pizzaria Zaza, não perde tempo e corre.